A verdade é que quando se tem uma clínica e tens uma equipa de ternários que precisam de atualização constante, tens de procurar formação e atualmente a Emporgo Internacional é uma empresa que dá a maior segurança, pelo menos no sítio onde estamos localizados, para teres uma formação contínua, para teres uma atualização rápida, eficaz e com garantias de sucesso. Por isso, tanto eu como vários dos meus ternários da minha equipa têm participado nas formações da Emporgo e estamos super satisfeitos e esperamos continuar a participar nestas formações.